Olha, eu tô vendo uma coisa e não tô acreditando mesmo. Meu e-mail lotou. Um montão de gente me mandando vídeos malucos. Eu tô vendo aqui um carro desaparecido há algum tempo. É o mesmo carro que a Ford e o Shelby queriam fazer. O Carol Z. Tô olhando pra um tremendo fantasma. E aquele é Tobi Marshall. No volante. Pilotando a carruagem dos deuses. Acabo de me curvar a Tobi Marshall. Mas aí, quer brigar por uma Lamborghini é só correr atrás daquele Mustang ali. Uau. Quem gosta já pode apostar. Até a próxima. Tchau. Obrigado.